É bem docinha, com uma calda bem grossa, eu vou despejar ali e vou mostrar pra vocês, olha na altura da panela o quanto ela já abaixou, ok? Bom pessoal, finalizando aqui o doce, já coloquei ele numa travessa, uma travessa média, ele fica um doce assim com uma calda, eu já provei, tá uma delícia, muito gostoso mesmo, vale a pena fazer, recomendo. Pessoal do canal Pomar Alex Colatino, hoje vamos estar fazendo doce de carambola, aqui as carambolas chegam a estar estragando, olha aí, bastante carambola, já fizemos suco, mas o suco não fica muito saboroso assim, mas eu vi umas receitas e vamos estar fazendo aí o doce de carambola, que eu vi dizer que é uma delícia, aí vamos conferir, ok pessoal? Bom pessoal, colhi aqui as carambolas, olha a quantidade de carambola, deu uma vasilha bem grande aí, mais ou menos um quilo e meio de carambola, Aqui nós vamos usar 500ml de açúcar, eu vou estar fazendo aqui ó, nessa panela aqui, ok pessoal? Então eu vou cortar, vou lavar e vou cortar as carambolas agora, e daqui a pouquinho eu mostro mais pra vocês. Bom pessoal, as carambolas já estão aqui ó, cortadas, ok? Você não precisa tirar a semente ó, elas ficam assim ó, cortadinhas, as estrelinhas, ok? Já estão cortadas, lavadas, agora eu vou levar ao fogo, com meio quilo de açúcar e acrescentar água, vou mostrar pra vocês. Bom pessoal, já coloquei um litro de açúcar, agora eu vou acrescentar mais um litro, pra ver até onde vai dar. Coloquei nessa garrafa de um litro, que é mais fácil de medir. Olha aí ó. Pronto, dois litros d'água, coube aí, e agora já vou acrescentar o açúcar. Ok pessoal? Bom, acrescentei o açúcar aqui ó, não precisa mexer muito, que ela vai ferver. O açúcar vai diluir, a panela tá bem cheia pessoal, olha aí ó. Panela bem cheia mesmo. Bom pessoal, uns 15 minutos depois fervendo, olha aí como é que vai ficando. Esse doce, ele tem que ficar com um pouco de calda. Se você achar que tá com pouco açúcar, você acrescenta mais açúcar. Mas fica muito bonito. Olha as estrelinhas da carambola. Que bonito ó. E ele vai ficar um doce, que é uma massa. É uma massazinha. Massudo. E com uma caldazinha. Ok pessoal? Então é um doce muito bonito. E espero que esteja bem gostoso também. Confesso que eu nunca comi. Peguei essa receita na internet pra aproveitar nossas frutas, né? As nossas carambolas, ok? Bom pessoal, o doce já tá pronto. Olha aí ó. Olha a calda aí ó. Começa uma caldinha grossinha. Eu acrescentei mais meio quilo de açúcar. Que pra essa quantidade de carambola, a calda não ficou muito grossa. Não ficou muito doce. Agora ela ficou mais docinha, porque a carambola é uma fruta que não tem muito sabor, ok? E agora ficou uma massazinha, bem docinha, com uma calda bem grossa. Eu vou despejar ali e vou mostrar pra vocês. Olha na altura da panela o quanto ela já abaixou. Ok? Bom pessoal, finalizando aqui o doce, ó. Já coloquei ele numa travessa ó. Uma travessa média. Ele fica um doce assim com uma calda. Eu já provei, tá uma delícia. Muito gostoso mesmo. Vale a pena fazer. Recomendo. Eu acrescentei mais meio quilo de açúcar. Então a receita é um quilo e meio de carambola, dois litros d'água e um quilo de açúcar. Ok pessoal? Que aí ele vai ficar nessa consistência. Quando ele esfriar, a calda vai endurecer um pouco mais. A calda vai ficar um pouco mais grossa. Aqui tá bem quente, acabei de despejar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Recomendo fazer, pois é uma delícia esse doce de carambola.